Você já parou pra pensar o que aconteceria se o doutor estranho errasse o feitiço e o que jamais tivesse ganho as eleições? Boa noite. O fundo eleitoral aumentou mais uma vez. Valores pressíveis de 1,8 bilhão, passou para 3,7 bilhões em 2020, agora atinge a marca de 6,7 bilhões em 2022. O Congresso nega projeto que deveria dobrar a pena para corruptos na pandemia. Centrão comemora no plenário. Tinha que se compor dentro do Ministério e se pediu o acréscimo de um dólar por dose. Mais um caso de gerar revolta. Juiz condenado por vender sentenças para o PCC em São Paulo terá aposentadoria compulsória como punição. Pacote da impunidade é aprovada no Congresso Nacional. Grupo parlamentar não conseguiu barrar a PEC da vingança e a PEC da impunidade. Petistas e bolsonaristas comemoraram. Cartão corporativo de Bolsonaro continua com singilos de 100 anos. Brasil continua sem saber os gastos do presidente. Videogames continuam com impostos mais altos que as armas. STF recebe aporte de 10 bilhões de reais para pagar mais privilégios aos seus servidores. O valor é recorde para a Suprema Corte. Airbnb passa a cobrar 7% a mais de todos os seus usuários. Esse aumento vem após o Congresso aprovar uma taxa sobre esses serviços. Startups continuam com dificuldade para prosperarem no Brasil. O arco regulatório, que seria uma revolução no setor, continua sendo ignorado na Câmara dos Deputados. 167 bilhões de reais continuam parados em fundos abandonados pelo governo. E é isso por hoje. Boa noite. Boa noite. Ufa! Ainda bem que ele estava lá para lutar por nós. Ainda existe mais possibilidade de cortar a tributação, de cortar a alíquota dos tributos sobre os games. Não é meramente uma brincadeira, um passatempo, uma coisa de criança. É geração de emprego, geração de renda. Inclusive há uso para fins educacionais em instituições de saúde. Acatou a emenda de minha autoria para que não houvesse nenhum tipo de aumento do fundo eleitoral. O parlamento demonstra coerência nessa decisão. O parlamento demonstra preocupação com a sociedade. Mas o presidente da República, Jair Bolsonaro, é o que mais gasta com cartão corporativo da história da nova república. São 700 mil reais por mês de gasto com cartão corporativo, mais do que qualquer outro presidente da República. Enquanto a gente amarga um dos piores períodos de aumento de miséria e de desigualdade social, a prioridade do parlamento e do governo Bolsonaro é debater se a emenda do orçamento secreto vai ser de 16 ou de 17 bilhões de reais. O teto de 39 mil reais virou piso. E tudo isso financiado com a maioria esmagadora da população brasileira que recebe até 400, 500 reais por mês. E quando nós queremos atacar esses privilégios na reforma administrativa, os juízes atacam essas emendas, atacam essas reformas, dizendo que isso é uma sabotagem no combate à corrupção. Isso é um escárnio com a população. Gastar dinheiro público para dizer que o governo é bom 30 ou 20 vezes mais do que vai gastar com saneamento básico ou do que vai gastar com habitação. O que o governo está fazendo não é favor, não é bondade, não é dar dinheiro para ninguém. O que o governo está fazendo é imprimir dinheiro, é se endividar, é passar no cartão de crédito uma dívida do cheque especial e colocar na conta dos seus filhos, dos seus netos e colocar na sua conta. Repito, um governo corrupto, um governo de gente que não trabalha e um governo de gente que forma quadrilha. E se for necessário provar isso na justiça mais uma vez, como já provei por cinco vezes, eu provo.